Música A Comissão de Políticas Públicas vem se propondo desde o início de 2017 a realizar visitas a diferentes bairros de Santa Maria com o objetivo de dar voz à população por meio da Câmara de Vereadores. A pedido da Associação de Moradores do bairro Tancredo Neves, os vereadores estiveram reunidos debatendo sobre os problemas elencados pela comunidade. A comunidade está carente, carente de todos os setores privados e da comunidade para desenvolver um trabalho, porque aqui é uma cidade, nós não temos nada aqui para desenvolver na parte da limpeza, na parte de todo um andamento, nós estamos bem precários. Então a gente fez essa reunião porque o povo ele cobra, ele cobra, mas ele não vem a nós para fazer o conjunto comunitário. Então nós resolvemos fazer essa parceria e vai dar certo, com certeza. A preocupação com o descaso da vizinhança e manter as calçadas em boas condições foi um dos pontos debatidos. Em frente à unidade básica de saúde, verificamos que a situação é bastante complicada, assim como em outros trechos que percorremos. O lixo também preocupa os moradores, assim como o descarte incorreto de entulhos, que pode ser claramente observado. Há também a polêmica sobre dois veículos abandonados em local que dificulta o retorno dos demais automóveis. Então são uma série de demandas que foram levantadas hoje por parte da comunidade e é claro que nós, como vereadores, como comissão, gostaríamos de poder já dar o retorno positivo para a comunidade. Mas o vereador não tem o poder de execução. Então é isso que nós viemos aqui, ouvir a comunidade através desse trabalho que fizemos nesta reunião hoje com a associação, com a paróquia aqui da Tancredo Neves. A partir de agora foram demandas que surgiram que competem a várias secretarias. Então nós estaremos através de, como comissão, fazendo um documento agora para cada secretaria, para cada segmento, para que a gente possa depois dar este retorno para esta comunidade. Música